Galera, eu vou fazer a receita do canelone, que é a massa de lasanha, lasanha e canelone. Aí eu vou utilizar quatro dentes de alho, uma cebola, dois molhos de tomate, presunto e queijo. Mesmo que o molho de tomate venha pronto, eu gosto de refogar ele. Vou adicionar um pouquinho de óleo, um fio de óleo, óleo de soja, pode ser azeite. Vou refogar a cebola primeiro. Uma cebola picada. Vou deixar ela refogar até ficar transparente. Eu vou adicionar quatro dentes de alho, mas é a gosto, eu gosto bastante de alho, coloquei quatro dentes de alho. Eu vou adicionar o molho de tomate. São dois. Agora eu vou adicionar o tempero a gosto. Colocar orégano. Tempero baiano. Uma pitadinha de sal. Aí vai a gosto. Tem gente que não gosta. Galera, eu gosto de estar colocando açúcar. Coloquei, eu vou colocar uma colherzinha de açúcar. Tem gente que não gosta também, mas eu gosto que o molho fica um pouquinho doce. Aí eu vou deixar ferver um pouquinho. Galera, olha só que legal a massa. Aí vem com o plastiquinho dividindo. Tem gente que faz com a massa de pastel. Vou fazer com essa aqui de lasanha. Tá dizendo nessa embalagem que vem de treze a quatorze folhas. Vamos ver quantas vai dar pra fazer aqui. Vamos lá começar a fazer. Colocar essa parte do plastiquinho pra baixo. Colocar. Um presunto em baixo. Queijo no meio. E outro presunto em cima. Olha só. É bem fácil e simples, galera, de enrolar e de fazer. Não tem segredo. Vou fazer essa aqui com requeijão. Presunto, queijo e requeijão. Aí pode estar usando o catupiry também. Vou usar o requeijão cremoso. Vou passar uma camada aqui no meio. em cima do queijo no meio. E aqui no meio. Não tem como ficar ruim. Fica muito bom também. E agora enrolar. Não tem segredo nenhum, gente. Pode fazer que vocês vão gostar. Terminei de enrolar. Deu 14 folhas. Deu 14 folhas. Agora vou montar na travessa. Começar jogando molho no fundo. Vou jogar metade do molho. Para forrar aqui o fundo. E aí eu vou colocar ela com essa parte enrolada para baixo. Ela é de assim. Assim cabe mais. Pronto. Deu um pouco de limpeza. Porém de colocar elas na travessa. Agora vou jogar o resto do molho em cima. O forno já deixei pré-aquecido. 180 graus. Como essa massa já é pré-cozida. Vou deixar só 30 minutos. Olha só como ficou. Vou levar ao forno e já já mostro pra vocês o resultado. Não é 30 minutos, vou deixar 10 minutos. Uma massa já vem pré-cozida, então 10 minutinhos já vai estar pronto. Gente, galera, esse foi o resultado. Vou cortar aqui pra vocês verem. Tirar um pedaço aqui. Olha. Vou cortar aqui pra vocês verem. Olha só. Olha só. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever. Compartilhar, deixar o seu like. E essa vai ser minha jantinha. Lembrando, se eu consigo, vocês também conseguem. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.